Música Penalidades que somam 30 UPFs foram aplicadas pelo Tribunal de Contas ao Prefeito de Rosário Oeste por conta da comprovação de irregularidades em uma representação interna como preenchimento irregular do cargo de contador diante da ausência de concurso público para o referido cargo com recebimento indevido de remuneração como apontou o relator do processo o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha Compulsando os autos verifico que a senhora Ciair Cristina Borges ocupa o cargo efetivo de contador geral do município sem aprovação em concurso público e recebe remuneração indevida, haja vista que o referido cargo foi criado por lei como de nível superior e ela tem formação de técnica em contabilidade cuja escolaridade exigida é de nível médio. Segundo o conselheiro relator também foram comprovados a inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da administração especialmente designado pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem arregular liquidação e preenchimento incorreto e ausência de informações prestadas pelo gestor no sistema Aplique O relator afastou a irregularidade relativa à ausência de funcionário da contratada a serviço da administração durante a execução do contrato uma vez que não existia a previsão contratual dessa disponibilização em tempo integral na sede da prefeitura Diante disso, além de votar pela parcial procedência dessa representação com aplicação de multas ao gestor o conselheiro relator também fez determinações à atual gestão de Rosário Oeste incluindo a realização de concurso público para o cargo de contador no prazo de 360 dias